Oi pessoal, eu sou a Lari Namastê e nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre grafite. Tem muita gente que desenha, o ideal é você saber desenhar pra você poder pintar. Não existe pintura sem desenho, é uma frase que eu gosto de falar. O pouco que eu sei sobre grafite eu resolvi falar pra vocês. O que eu mais uso são os lápis normais mesmo, aqueles de colégio, que é o lápis número 2. Esse é o mais comunzão, assim, você consegue desenhar com ele. Tô falando de desenho em papel, tá pessoal? Não em tela. Em tela eu uso carvão vegetal. Mostrei isso em outro vídeo. Mas o que é legal sobre lápis e sobre grafite, vou comentar algumas curiosidades que a maioria acho que não sabe. Por que ele tem essa extensão? Por que ele não é um pouco menor ou maior? Existe um padrãozinho de lápis que é pra facilitar o desenho, porque existe um jeito de você pegar. Como é que você pega no lápis, né? Mais ou menos aqui e tal. Tem gente que pega mais pra trás e cada um vai achando da sua maneira. Mas de um modo geral, você precisa dessa extensão inteira do lápis pra conseguir fazer seus traços com facilidade. Aí ele vai diminuindo, vai virando um toquinho, né? Você vai apontando e ele vai virando um toquinho. Existe um negócio que se chama extensor de lápis, que eu não tenho ele aqui agora pra mostrar pra vocês. Mas basicamente é um material rígido que você adapta ao toquinho do seu lápis, do seu grafite, pra você manter a extensão original dele. E poder usar ele até o final. Né? É um negócio bacana de ter esse extensor de lápis. Porque tem lápis que é um pouquinho barato e tem lápis que é mais caro. Por que, né? Se às vezes o grafite é o mesmo número, o mesmo jeito, assim? Na verdade, o mais importante do lápis é a gente acaba não enxergando, que é o grafite interno. Tem que ter muito cuidado com o lápis, que se você derrubar ele no chão, ele pode quebrar esse grafite interno. Em várias partes, assim. Aí, sabe quando a gente tá apontando o lápis? Aí você aponta, quebra, aponta, quebra, aponta, quebra. E às vezes você acha que o problema é no apontador. Na verdade, é porque o grafite interno já tá quebrado. Então, você vai apontando e ele vai quebrando. Você acabou perdendo o seu lápis, né? Dá pra substituir por outro. Então, cuidem com os lápis de vocês, pra não derrubar. E não quebrar esse grafite interno. Outra forma, outro hábito, né? Que a gente tem que acabar quebrando esse grafite interno. É apontar erroneamente. Apontar com o apontador, né? Por que que desenhista usa estilete? Não porque é bonito usar estilete. É porque ele força menos o grafite do lápis. Então, quando a gente faz esse movimento, assim, de colocar o lápis no apontador e girar, e às vezes a gente gira com força pra apontar. Não vou apontar muito bem meu lápis, eu vou girar com força. Você acaba torcendo o grafite interno, forçando ele, dependendo do apontador. Então, tem apontadores e apontadores, né? O ideal, então, pra você não forçar esse giro, é apontar com estilete. Apontar com estilete é simples, mas exige prática. Então, a primeira vez que você for apontar, provavelmente você não vai se achar direito. Tem que ter cuidado também, né? Que o estilete é perigoso. Mas é só dar uma treinadinha, assim, que vocês já acham, já se acham com estilete, é a melhor forma de você preservar o seu lápis, né? Evitar derrubar, apontar com estilete e verificar, né? Tem a noção, se esse seu grafite interno já tiver muito quebradiço, é melhor abandonar o lápis. Os lápis, eles vão, de um modo geral, do número 9H até o 9B. O que que significam esses números dos lápis? O 9H seria o mais duro, assim, o mais ligeiro e o traço dele é levezinho, assim, ele não é tão forte. E o 9B já é, tipo, o máximo da maciez do lápis, que é quando você usa pra sombreamento, assim, que fica aquele risco bem forte, bem traçado. Então, o que tá no meio disso tudo são os lápis, normalmente, 2B, que as pessoas gostam de desenhar com o 2B, e sombrear com o 4B, 5B, 6B, 7B, até... Eu tenho aqui até o 8B. O 8B é essa grossura aqui, não sei se a câmera vai conseguir focar, mas ele é quase uma cera, assim, na verdade, ele é uma cera, o 8B. E eles vão mudando, ó, pode ver que cada lápis é de uma maciez, de uma grossura diferente. Isso aqui se chama esfuminho, talvez vocês conheçam já. O esfuminho serve pra você sombrear o que você desenha, pra você não precisar usar o dedo, sabe? Todo mundo usa o dedo, né? O que que é esse... o que é você esfumaçar esse grafite? A superfície do papel, ela acaba sendo áspera. Mesmo que seja um papel liso, o grafite, quando você risca, ele não pega inteiramente, assim, a superfície do papel. E o esfuminho, ele vai como se fosse diluindo, assim, esse grafite, pra que fique aquela sensação bem sombreadinha, assim, que você não consegue enxergar o traço, né? Tem esfuminho de tudo quanto é grossura. Esse aqui é o tamanho número 2. E é legal vocês entenderem um pouco dos lápis e praticarem o desenho, porque antes de pintar uma tela, é bom vocês terem um esquete, assim, um croquido que vocês querem fazer. Fica mais bacana depois, assim, você bola um plano, né? Você, tipo, não, eu quero uma tela X, então você faz uma ideia reduzida dela no papel primeiro, treina aquele desenho antes, pra você não gastar material à toa e correr o risco aí de não gostar do que você criou. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Um beijo, até a próxima.